Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela Chiquão do Vale, ritmo de vaquejada Amigo, eu estou sofrendo, coração doendo, de saudade dela Amigo, me diga o que eu faço pra tê-la em meus braços, a mulher mais bela Quando eu vejo ela vestida em uma calcinha de cor amarela Amigo, ela é muito boa, não quero outra pessoa, se não for ela Hoje já faz mais de um ano de sofrimento, eu não resisto Eu acho que ela me encantou e o que ela fez comigo, matou Por isso eu bebo e choro, com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela E toda noite eu bebo com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela Quando eu vejo ela vestida em uma calcinha de cor amarela Amigo, ela é muito boa, não quero outra pessoa, se não for ela Hoje já faz mais de um ano de sofrimento e eu não resisto Eu acho que ela me encantou e o que ela fez comigo, me marcou Por isso eu bebo e choro, com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela E toda noite eu bebo com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela E toda noite eu bebo com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela Eu lembro quando eu a conheci, ela estava de vestido e de calcinha amarela É por você que eu lamento e choro Oh mulher, por onde você anda agora? É por você que eu lamento e choro Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver É amor demais É obsessão Que já não cabe no meu coração É amor demais É obsessão Que já não cabe no meu coração Em busca desse amor Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver Você marcou demais Você marcou demais A minha vida Mas sem você não dá pra resistir Eu olho em minha frente Eu olho em minha frente Eu olho em minha frente E vejo seu sorriso Mas sem você não tem mais paraíso Eu olho em minha frente Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver É amor demais É obsessão Que já não cabe no meu coração É amor demais É obsessão É obsessão É obsessão Que já não cabe no meu coração É obsessão 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 Tentando encontrar você, você só machucou o meu peito E sem você não consigo viver, em busca desse amor Lá vou eu, tentando encontrar você, você só machucou o meu peito E sem você não consigo viver, em busca desse amor Lá vou eu, tentando encontrar você, você só machucou o meu peito E sem você não consigo viver Alô Carreteiros, que todo o Brasil, um forte abraço do cantor Chicó do Vale Senhor Carreteiro, meu muito obrigado Por essa carona que o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe Vivo neste mundo quase sem ninguém Depois de uma briga, houve a separação Papai foi embora em um caminhão Igualzinho a esse que o Senhor tem Isso aconteceu já faz muito tempo Mas trago gravado na minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu E daí então eu fui jogado fora Mas trago comigo essa foto antiga Que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor até os tenha visto Pois nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o pranto é um santo remédio Toda vez que choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu tivesse beijando meu pai Alô meu parceiro Hélio Amaral Um forte abraço do Chicó do ar Eu fui traído pelo mar Mulher bandida Mas eu descobri Não vou mais me enganar Dei tanto amor Só recebi desprezo Mulher a gente encontra Em qualquer lugar Não vá pensando Que eu vou ficar Aqui me maltratando Por você mulher Dei tanto amor Só recebi desprezo Mulher faça da vida O que você quiser A traição Que ela fez comigo De olhos abertos Foi que eu percebi Eu tava cego De amor e paixão Não enxergava um palmo Diante do nariz Depois Depois de tanta traição Ela já não dorme Comigo na cama Ela sai cedo E só volta tarde Deita no sofá E não me dá mais atenção Eu sofro tanto Com o seu desprezo Porque eu amo Aquela mulher Hoje ela vive Nos braços de outro Só anda de carrão Segurança e chofé Eu só desejo Que você seja feliz Não vou mais me enganar Com quem já não me quer Mas se um dia Se sente sozinha Me chame Eu marco um ponto Com você mulher A traição Que ela fez comigo De olhos abertos Foi que eu percebi Eu tava cego De amor e paixão Não enxergava um palmo Diante do nariz Depois de tanta traição Ela já não dorme Comigo na cama Ela sai cedo E só volta tarde Deita no sofá E não me dá mais atenção Eu sofro tanto Com o seu desprezo Porque eu amo Aquela mulher Hoje ela vive Nos braços de outro Só anda de carrão Segurança e chofé Eu só desejo Que você seja feliz Não vou mais me enganar Com quem já não me quer Mas se um dia Se sentir sozinha Me chame Eu marco o ponto Com você mulher Mas se um dia Se sentir sozinha Me chame Eu marco o ponto Com você mulher É É Oh, paixão Chicó do Varda Em ritmo de vaquejar É só vai para minha amiga Marinês e toda Vaqueirana desse Brasil Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou pela filha de um vaqueiro No auge do amor primeiro fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parto sua mãe morreu O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar Com ciúme da herança criou ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse um anjo protetor, um arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando tanta segurança para a compra e seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer, seu fazendeiro saber Só assim pode crescer, forte, belo e elegante Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu Um cão se lhe apareceu, uma grande neucemia Precisando de parentes, primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morria O hospital procurou parentes no jogo perto Mas nenhum dele deu certo para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor Um rapaz lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doado compatível Meu sangue é positivo Vim aqui pra lhe salvar Minha mãe me perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vim de coração aberto E o mal se paga com bem Abraçado ao filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Só vim trazer esperança Não preciso de herança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com bem Por isso eu vim lhe pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com bem Por isso eu vim lhe pagar Aê, paixão Ó bebê, ó bebê Mas beba com moderação Isso é chicó do vale Você brincou com meu sentimento Feriu por dentro o meu coração Você usou e abusou de mim Covardemente assim me fez essa traição Pra esquecer e para não chorar Bebo cachaça na mesa de um bar Garçom e volte uma canção apaixonada Eu quero esquecer, mas eu quero lembrar Garçom e volte uma canção apaixonada Eu quero esquecer, mas eu quero lembrar E hoje sem ela Só desprezo e solidão No meu peito sofre o coração Mas eu gosto dela Meu Deus, eu não sei o que fazer Pra esquecer ela Por mais que eu tente esquecer Confesso a você Mas eu lembro dela Você brincou com meu sentimento Feriu por dentro o meu coração Você usou e abusou de mim Covardemente assim me fez essa traição Pra esquecer e para não chorar Bebo cachaça na mesa de um bar Garçom e volte uma canção apaixonada Eu quero esquecer, mas eu quero lembrar Garçom e volte uma canção apaixonada Eu quero esquecer, mas eu quero lembrar E hoje sem ela Só desprezo e solidão No meu peito sofre o coração No meu peito sofre o coração Mas eu gosto dela Meu Deus, eu não sei o que fazer Pra esquecer ela Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu tente esquecer Confesso a você Confesso a você Mas eu lembro dela Aê, mulher Aê, mulher Maltrata não, Trê Isso é chicoto, vai Mulher, eu já decidi Te peço pra nós conversar Nosso amor já se acabou Não pode mais continuar Dessa vez eu vou embora Já comprei passagem Não vou mais ligar Nem te dou meu endereço Já troquei meu chip Pra não me ligar E nem vou me despedir Te peço pra não mais chorar A culpada foi você De nós dois se separar Eu sei que não gosta de mim Mas o dia vai lembrar Do valor que eu te dei Mas você jogou fora E agora quer mal dar A culpada foi você De nós dois se separar Eu sei que não gosta de mim Mas o dia vai lembrar Do valor que eu te dei Mas você jogou fora E agora quer voltar Eu sofri tanto pelo seu amor Mas você me desprezou Jogou no lixo da rua Agora que está só arrependido Você não quis valorizar Eu sofri tanto pelo seu amor Mas você me desprezou Jogou no lixo da rua Agora que está só arrependido Arrependida quer voltar Quando eu te dei amor Você não quis valorizar Você não quis valorizar Eu sofri tanto pelo seu amor Mas você me desprezou Jogou no lixo da rua Agora que está só arrependido Já quer voltar Quando eu te dei amor Você não quis valorizar Você não quis valorizar Filho do mundo Filho do mundo Diz que eu sou vagabundo Vagabundo eu não sou Se eu vivo assim jogado Sem carinho e abandonado Não tenho sorte no amor Porém quando a noite chega Eu entro no meu quarto Do meu lado a solidão Oh meu Deus O meu Deus o que é que eu fiz Saiba eu não sou feliz Filho nessa ilusão Oh meu Deus o que é que eu fiz Saiba eu não sou feliz Filho nessa ilusão Quando o dia amanhece Muitas coisas acontecem Mesmo de melhor pra mim Conversando com os amigos E o dia se passando Eu começo a distrair Conversando com os amigos E o dia se passando Eu começo a distrair Mas quando eu começo a lembrar Da mulher que eu mais amei O que eu sinto no momento É um grande sofrimento E dela eu não sei Mas quando eu começo a lembrar Do meu verdadeiro amor O que eu sinto no momento É um grande sofrimento Entre nós tudo acabou Porém quando a noite chega Eu entro no meu quarto Do meu lado a solidão Oh meu Deus o que é que eu fiz Saiba eu não sou feliz Filho nessa ilusão Oh meu Deus o que é que eu fiz Saiba eu não sou feliz Filho nessa ilusão Quando o dia amanhece Muitas coisas acontecem Mesmo de melhor pra mim Conversando com os amigos E o dia se passando Eu começo a distrair Conversando com os amigos E o dia se passando Eu começo a distrair Mas quando eu começo a lembrar Da mulher que eu mais amei O que eu sinto no momento É um grande sofrimento E dela eu não sei Mas quando eu começo a lembrar Do meu verdadeiro amor O que eu sinto no momento É um grande sofrimento Entre nós tudo acabou Mas quando eu começo a lembrar Da mulher que eu mais amei O que eu sinto no momento É um grande sofrimento E dela eu não sei Mas quando eu começo a lembrar Do meu verdadeiro amor O que eu sinto no momento É um grande sofrimento Entre nós tudo acabou O que eu sinto no momento É um grande sofrimento Entre nós tudo acabou Segura, vaqueirão Chicó do rap Pá, bebê Pá, bebê Mulher fingida Tu me fez tanto eu sofrer Eu entendo o teu sentimento Eu entendo o teu querer Durante cinco anos que moramos Na minha vida Tu só me fez eu sofrer Durante cinco anos que moramos Na minha vida Tu só me fez eu sofrer E hoje depois que nos separamos Anda chorando Dizendo que quer me ver Toda mulher que arrumou pra ser feliz Você implica pra ela não me querer Toda mulher que arrumou pra ser feliz Você implica pra ela não me querer Dizendo que eu sou o seu marido Que tu é a minha esposa E nunca vai me perder Oh mulher Oh mulher Procure o seu destino E por favor me esquece Porque eu vou te esquecer Oh mulher Procure o seu destino E por favor me esquece Porque eu vou te esquecer E hoje depois que nos separamos Anda chorando Dizendo que quer me ver Toda mulher que arrumou pra ser feliz Você implica pra ela não me querer Toda mulher que arrumou pra ser feliz Você implica pra ela não me querer Dizendo que eu sou o seu marido Que tu é a minha esposa E nunca vai me perder Oh mulher Procure o seu destino E por favor me esquece Porque eu vou te esquecer Oh mulher Procure o seu destino E por favor me esquece Porque eu vou te esquecer Oh mulher Me deixe eu ser feliz Com a mulher que eu quiser Com a mulher que me querer Oh mulher Me deixe eu ser feliz Com a mulher que eu quiser Com a mulher que me querer Garçou amigo por favor traga a cerveja Se dessa mesa Hoje eu quero é beber Garçou confesso Que eu estou apaixonado Eu estou desesperado Mas não vou lhe aborrecer Garçou confesso Que eu estou apaixonado Que eu estou desesperado Mas não vou lhe aborrecer Garçou quem é essa mulher Que está sentada Ali calada Sem dizer o que ela quer Garçou se ela Hoje ficar ao meu lado Pode aumentar a conta Que eu vou lhe pagar dobrado Garçou se ela Hoje ficar ao meu lado Pode aumentar a conta Que eu vou lhe pagar dobrado Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme Ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme Ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Quando ela passa Todo mundo fica olhando Me perguntando Querendo saber quem é Eles não sabem Que eu estou ficando louco Eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Eles não sabem Que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme Ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme Ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Que eu vejo essa mulher Que eu vejo essa mulher Nem mesmo um adeus Nem mesmo um adeus Me fez esquecer de você Se toda noite eu te vejo Em meu sonho Apesar da dor que Eu sinto no meu coração Eu sinto no meu coração Sinto que só vivo Continuo a te esperar Eu procuro um lugar Para chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas eu não consigo Foi tão bom Foi tão bom Quando eu te encontrei Momentos verdadeiros Ao qual eu me entreguei Ficou marcado em mim Eu sei que foi lindo Mas eu tinha que partir Meu coração ainda sofria Por outra pessoa Por outra pessoa Só que hoje eu descobri Que eu só me enganei Eu te peço desculpas Tente me compreender Eu procuro um lugar Para chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir Mas eu não consigo Você me fez tocar o céu Quando me deu o seu amor Você enxergou melhor em mim E agora estou aqui E agora estou aqui E agora estou aqui E agora estou aqui Ele não tem culpa Ele não tem culpa Ele não entende nada Ele é uma planta Tão frágil, mal cuidada Sua cabeça está a prêmio Anjo do mal Anjo pequeno Bandido com razão Ele não tem culpa Ele só quer a vida Ele é a vergonha Da pátria esquecida Tem que roubar Tem que roubar Tem que ser homem Sobreviver Matar a fome Salva seu coração Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino manchete de jornal Nesse país de carnaval Não tem comida pra você Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Dignidade não tem preço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino de rua Que é ser gente Menino pobre Tão carente É de uma chance pra viver Menino de rua Eu te conheço 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 Vou pensar então, quando lembrar que só te amei Fiz tudo por essa paixão, me diga onde eu errei Fiz tudo por essa paixão, me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar, razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis o seu amor, todinho pra você me dei Acaba logo com essa dor, me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar, razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis o seu amor, todinho pra você me dei Acaba logo com essa dor, me diga onde eu errei Hoje eu estou bebendo, apaixonado por ela Que foi embora e me deixou nesta situação Eu tentei esquecer, mas eu não consigo Essa mulher vive dentro do meu coração Traz mais uma pra mim Traz mais uma pra mim Garçom, por favor Hoje eu bebo e choro A falta desse amor Traz mais uma pra mim Hoje eu quero é beber Do jeito que eu estou vivendo Garçom, tanto faz viver ou morrer Um homem sozinho Sem ter carinho, sem ter o amor Um beijo na boca nunca mais ganhou Então pra que viver sem amor? E pra relaxar Eu vou pra Ubar e começo a beber Pra me distrair e tentar esquecer As marcas no peito desse falso amor Traz mais uma pra mim Traz mais uma pra mim Garçom, por favor Hoje eu bebo e choro A falta desse amor Traz mais uma pra mim Hoje eu quero é beber Do jeito que eu estou vivendo Garçom, tanto faz viver ou morrer Meu amigo Tom René Canta a garganta de ouro Meu amigo Chico do Vale Deixa comigo, garotinho Um homem sozinho Sem ter carinho, sem ter carinho Sem ter amor Beijo na boca nunca mais ganhou Então pra que viver sem amor? E pra relaxar E pra relaxar Eu vou pro bar e começo a beber Pra me distrair e tentar me esquecer As marcas no peito desse falso amor Traz mais uma pra mim Garçom, por favor Garçom, por favor Hoje eu bebo e choro A falta desse amor Traz mais uma pra mim Hoje eu quero beber Do jeito que eu estou vivendo Garçom, tanto faz viver ou morrer Do jeito que eu estou vivendo Garçom, tanto faz viver ou morrer Do jeito que eu estou vivendo Garçom, tanto faz viver ou morrer Tchau